É madrugada É madrugada eu estou tão sozinho Tô precisando de você junto a mim Não sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim e chora Ou está nem aí O que eu sinto por você é amor Me desculpa por favor Se eu te magoei Nunca mais vou te deixar tão sozinha E acho tão linda Por você me apaixonei Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer É madrugada eu estou tão sozinho Tô precisando de você junto a mim Não sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim e chora Se pensa em mim e chora Ou está nem aí O que eu sinto por você é amor Me desculpa por favor Se eu te magoei Se eu te magoei Nunca mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Por você me apaixonei Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Legenda Adriana Zanotto